Música Pessoal do meu canal, que Jesus Cristo seja louvado e abençoe a cada um de vocês Vão chegando, vão entrando, vocês rapazes, moças, meninos, meninas Vocês que querem ter uma pele bonita, saudável, que nesse momento vocês possam estar na presença de Deus Vamos fazer oração por aquelas pessoas que nos amam e aquelas pessoas também que nos odeiam Deixem que Deus trate cada um da forma dele Tá bom? Então vamos à receita de hoje Hoje eu vim falar pra vocês sobre um antirruga Antirruga, gente, é pras meninas e meninos Senhoras e senhores que não tem rugas ou que tem, que não tem e as que tem Quem não tem vai prevenir pra não ter Quem tem vai eliminar com apenas dois ingredientes Que é a babosa e o azeite de oliva Olha, você vai picar a ceiba da babosa Pra dar uma colherzinha dessa aqui, uma colher de sopa Tá bom? E vai utilizar duas colheres de sopa de azeite de oliva Você vai juntar os dois, vai bater no liquidificador Depois que você bater no liquidificador Você vai colocar numa vasilhinha assim Assim você vai guardar Olha pra vocês verem Deu essa quantidade assim E você vai passar no rosto todas as noites antes de dormir E pela manhã você vai lavar o rosto E você já vai notar o brilho da sua pele A acidosidade A firmeza que dá a sua pele Olha, por quê? A babosa juntamente com o azeite de oliva Os dois Olha, o azeite ele contém vitamina A, B, E e C Ele é antioxidante, ele combate o envelhecimento da pele Ele é rico em vitaminas É antioxidante Ele é antioxidante Ele é hidratante natural Ele limpa os poros Porque muitas pessoas pensam que ele tampa os poros Não, ele limpa os poros Ele previne o câncer de pele Ele é rico em polifenóis Ele é rejuvelecedor da pele Ele recupera a textura da pele Ele recupera a musculatura facial Ele devolve a juventude da sua pele Ele é cicatrizante Ele é hidratante da derme E ele uniformiza a sua pele Agora, a babosa A babosa, ela é rica em oxidante e vitaminas reparadoras da pele E ela estimula o colágeno Que é responsável pela elasticidade da pele Ela hidrata, fornece oxigênio Que é necessário para manter as camadas mais profundas da pele É, ela cura o psoríquico Ela cura a polímpica Ela cura irritação cutânea Herpes genital Pequenos tumores da pele Acne, espinha E ela trata também as rugas ao redor dos olhos o código de barra, que é aqui ao redor da boca, na testa, no pescoço e no colo. O que eu vou fazer? Eu vou apenas passar, aqui ó, já passei na minha perna, vou passar novamente, porque eu já vou me preparar, já tomei meu banho, vou dormir, amanhã cedo eu vou lavar o rosto com água fria, né? E ela vai ficar ainda sedosa e eu vou passar o filtro solar. Então, está aí o antirruga natural da babosa com azeite de oliva, para tratar tudo aquilo que torna a sua pele sem vida. Que é o cravo, espinha, aqueles, digamos, vamos lá, as linhas de expressões da testa, aqui quando fica nos olhos, olha para vocês verem, que eu não tenho porquê, porque eu uso. Agora, na testa aí, vocês vão fazer assim, olha, quando vocês terminarem, vocês vão fazer assim, e aqui vocês vão puxar para baixo, ó. E no mais, que Deus abençoa, guarda poderosamente cada um de vocês. E tchau, tchau!